Rapaz, olha que coisa, vamos ao estado do Tocantins, mas por que a notícia é do Tocantins? Porque tem um piauiense, viu? Um empresário piauiense, olha ele aí, ó, José Van Borges Leal. Muita gente tá vendo a foto dele aí e reconhecendo, né? Piauiense, José Van Borges Leal, de 54 anos. Esse rapaz saiu de Teresina, saiu do Piauí, foi morar em Tocantins. E o que que aconteceu? Ele montou uma farmácia lá, numa cidadezinha pequena do interior, chamada Goiatins, Goiatins. E dentro da farmácia dele, um homem usando uma máscara, uma máscara dessa descartável aí, de Covid, uma máscara e um boné. Entrou no local, olha o cara aí, ó, só fez encostar e matou o rapaz. Só fez encostar e largou bala do empresário. O empresário piauiense, bem-sucedido, saiu do Piauí, foi morar no Tocantins, numa cidadezinha do interior. E olha aí o momento em que ele é assassinado, viu? Volta no começo aí o nome dele aí, porque muita gente tá vendo a imagem, né, e quer ver o nome completo do piauiense. Empresário piauiense, José Van Borges Leal. Coloca a foto dele, pra depois, nesse grande... Olha o José Van aí, ó, José Van Borges Leal. Há 54 anos, saiu do Piauí, foi morar numa cidadezinha pequena chamada Goiatins, no estado do Tocantins. Lá, um homem, usando apenas uma máscara, dessas máscaras descartáveis, né, e um boné, só fez entrar. Agora mostra aí, ó. Olha ele sendo morto aí, o empresário piauiense. Olha ele sendo morto aí agora, ó. Meu Deus do céu. Trabalhando com a família, né, chega o cara aí, ó, encosta, né, e parece que um cara já de certa idade, não é um bandido novinho, não. Ele vai encostar, ó, com um bonézinho, né, você vê que é um cara já experiente, né. O rapaz sentado ali, ó, lá vem a hora da morte aí, vai atirar no cara e matar. Matou, ele já caiu aí, o José Van já caiu morto, né. Ana Paula Barreira, repórter, me conta isso. Imagens de câmeras de segurança registraram a morte do piauiense José Van Borges Leal, de 54 anos, em uma farmácia no centro da cidade de Goiatins, no Tocantins. O suspeito estava com um boné e uma máscara de proteção. Entrou no estabelecimento da vítima e atirou pelo menos seis vezes contra o piauiense. Antes de fugir, o criminoso voltou para confirmar se a vítima estava morta. A motivação do crime ainda é desconhecida. De acordo com informações da Polícia Civil do Tocantins, o suspeito fugiu em uma moto em direção ao estado do Maranhão. Um veículo com características semelhantes foi visto passando pelas cidades de Carolina e Riachão. A arma utilizada no assassinato de José Van foi um revólver calibre .38 e não foi encontrada. O autor do crime segue foragido.